Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Gente, a Capcom não sossega mesmo, não é verdade? Ela não consegue, não consegue né Capcom, não consegue. Eu vou pedir para o editor colocar o Silvio Santos falando não consegue, porque a Capcom não consegue. Não consegue né? Mal Resident Evil 3 saiu, Resident Evil 3 Remake, e eu vou usar essa palavra Remake Agora, apoiada no fato de eles estarem usando a palavra Remake Então, mal Resident Evil 3 Remake saiu, a Capcom já está perguntando para os fãs se eles querem mais Remakes de jogos de Resident Evil Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal Deixe o seu like, porque ajuda muito, o likezinho me ajuda muito gente E ó, eu estou com muito, 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 muito a meta de chegar nos 100 mil inscritos gente, até o final desse ano Então assim, em vez de espalhar coronavírus, espalha a palavra Database para os seus amigos Porque aqui a gente tem de tudo, a gente tem o melhor conteúdo de Resident Evil Pelo menos eu acho melhor né gente, porque eu sou mãe, né E o Database é como se fosse meu filho, tipo assim, para mim o meu filho é o mais bem do mundo Então nós temos o melhor conteúdo de Resident Evil do Brasil Então eu conto aí com o seu compartilhamento, com o seu like, com a sua inscrição Para que a gente possa continuar fazendo o trabalho que a gente faz aqui Resident Evil 3 para PC com o melhor preço do mercado Você encontra na Green Man Gaming Que é atualmente a melhor plataforma para compra de jogos digitais E o Resident Evil Database ainda banca mais desconto para você, sabia? É só usar o nosso cupom especial para o seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato Lembrando que o link da Green Man Gaming e o nosso cupom vão estar na descrição Aproveita hein Gente, a Capcom lançou hoje uma enquete perguntando para os fãs várias coisas É tipo aquelas enquetes de feedback para saber se a galera gostou ou não gostou de alguma coisa Então além das perguntas básicas do tipo seu nome, seu país, quantos anos você tem, sua profissão Essas coisas, quais consoles você tem, por onde que você ouviu falar do jogo e tudo mais Eles também perguntam, ah de 0 a 10 que nota você dá para Resident Evil 3 De 0 a 10 o quanto você indicaria o jogo para um amigo De 0 a 10 o que você achou do Resistance De 0 a 10 o quanto você recomendaria o Resistance para um amigo Esse tipo de coisa Então a enquete ela tem as primeiras perguntas baseadas nisso Numa questão de como você chegou até o Resident Evil 3 e até o Resistance Se você jogou a demo, se a demo fez você se interessar pelo jogo Que nota você daria para os jogos e tudo mais Então basicamente é isso E aí depois, no meio da enquete A Capcom fez duas perguntas que são, acredito eu, as mais importantes aqui Para quem é fã de Resident Evil e quer ver mais, além do Resident Evil 3 E foram as seguintes Se um novo remake, e eles usaram a palavra remake De um título da série Resident Evil fosse lançado Você compraria? E a segunda pergunta foi Se uma sequência da série Resident Evil fosse lançada Você compraria? Tanto numa pergunta quanto na outra As respostas que você podia escolher eram bem semelhantes Se fosse lançado para uma nova geração E eu compraria o console para jogar Se fosse lançado para o console que eu já tenho Não compraria Esse tipo de coisa, né? E as duas perguntas tiveram essas mesmas respostas Eu vou deixar depois linkado na descrição Essa enquete para vocês poderem responder Lembrando que ela é válida para responder até o dia 31 de maio E todo mundo que responder essas perguntas Vai receber também três wallpapers, né? Que são bem bonitos Dois do Resident Evil 3 e um do Resistance São artes que a gente já viu, né? A gente já conhece Mas em altíssima qualidade Então são bem legais para wallpaper mesmo Até já vou colocar aqui no meu também Ou seja, a própria Capcom está usando a palavra remake Eles não chamaram de reimaginação O Resident Evil 2, remake Ele era chamado de remake o tempo todo Eu até conversei com o dublador do Leon Nick Apostolires E durante as gravações de mocap e de dublagem Os próprios produtores lá dentro dos estúdios, né? De mocap e de dublagem Ficavam chamando o jogo de remake E na própria mesa redonda que também teve De Resident Evil com os produtores do Resident Evil 2 agora Eles também chamavam de remake Então esse termo reimaginação Eles usam muito mais para poder Ficar à vontade de fazer o que eles bem quiserem com o jogo Que foi o que aconteceu agora com Resident Evil 3 Eu não vou dar spoiler aqui Mas sim, tem muitas mudanças Eu vou deixar linkado na descrição e nos cards Em algum lugar aqui em cima Não estou dançando frevo Eu vou deixar linkado para vocês assistirem Tanto a análise sem spoilers Quanto a análise com spoilers E na com spoilers Eu fui muito menos contida Porque na análise sem spoilers Eu estava tentando não dar spoilers Então eu estava medindo muito o que eu estava falando E na análise com spoilers Daí tipo, cara, liberou a boiada E aí tipo, eu saí falando um monte de coisas Então, esteja avisado que Talvez eu não modere muito meu linguajar Porque eu já não sou muito princesa Eu sou muito mais uma ogra Não é verdade? E eu particularmente já estou vendo algumas pessoas Respondendo a essa enquete Eu coloquei também enquetes Tanto no Facebook Quanto no Twitter Para saber Para medir aí O que a galera responderia para a Capcom Na enquete dela E muita gente está pedindo remakes Mais remakes Então eu estou achando bem curioso isso Porque, poxa O Resident Evil 3 Ele fez várias mudanças Ele diminuiu muita coisa Ele reduziu muita coisa Eu já tinha reclamado De reduções no próprio Resident Evil 2 Apesar de ser um jogo magnífico Que pena que não ganhou como jogo do ano Porque eu acho que merecia Até como mostrar Para os investidores da Capcom E mostrar para o público Que o single player E o terror E exploração Ainda funcionam hoje em dia E apesar de todos os problemas Do Resident Evil 3 A galera continua pedindo remakes Então é aquela coisa do Só até o Corde Verônica E depois chega Ou então assim Só até o Resident Evil 4 E aí chega Daqui a pouco a gente vai ouvir Ó, só até o 7 Tá? Daí chega a Capcom E daqui a pouquinho vai ser Olha, só até o Resident Evil 8 E assim, não precisa ser agora Tá, Capcom Espera mais uns 6 meses aí Que eu acabei de platinar o jogo Em todas as plataformas Espera aí, tá? Calma Calma Não esquece essa ideia Mas calma Daqui 6 meses você repensa de novo A galera tá bem assim E assim, gente, olha Eu sei que a gente não combina A mesma opinião muitas vezes E eu não posso deixar De dar minha opinião aqui no meu canal E assim Eu prefiro jogo novo Sempre Eu sempre vou preferir jogo novo Eu vou jogar o remake Lógico que eu vou jogar Até porque eu tenho um canal chamado Resident Evil Database Então Todo jogo de Resident Evil Que lançar Eu vou jogar Obviamente Então assim Independentemente Deles lançarem remakes Ou eles lançarem jogos novos Eu vou jogar E eu sei que a galera Tá querendo muito mais remakes Independentemente do resultado Do Resident Evil 3 Eu sei que muita gente Já tá falando Não, chega de remake agora Capcom e não sei o que Eu acho Na minha sincera opinião Eu acho que a Capcom Pode até fazer remake Mas tem que intercalar Com outros jogos Com jogos novos Mesmo que seja um spin-off Um Revelations 3 Um Resident Evil 8 Que não é um jogo Pequeno, né? No caso Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Vai intercalando jogos Vai revezando Porque senão Vai ficar saturado Então eu acho que A Capcom precisa Saber dosar Também as coisas E é Não ficar Tipo Emendando um remake No outro E a gente falou Do Resident Evil 8 E do Revelations 3 O Dusky Golem Que é aquele famoso Insider Ele até andou falando Algumas coisas aí Sobre Resident Evil 8 Revelations 3 Eu fiz um vídeo Que eu gravei Em live Com a galera Aí eu recortei O resto da live Deixei só esse trecho Que eu falo Do Resident Evil 8 Também vou deixar Ele linkado Aqui na descrição Para vocês entenderem No que eu estou falando Mas eu acho que é isso De acordo com o Dusky Golem Resident Evil 8 Chegaria em 2021 Ou pelo menos Seria anunciado Em 2021 Era para ter sido Anunciado na E3 Que foi cancelada E agora eles estão Querendo lançar Eles estavam querendo Lançar o jogo Em 2021 Vamos ver Eu acho até Meio cedo ainda Para o Resident Evil 8 Apesar de que Os rumores Do Dusky Golem Dizem que a Capcom Não quer um gap Um intervalo Muito grande Entre o 7 e o 8 Mas eu acho que Para sair um jogo Mais polido E com uma história Menos esburacada E tudo Menos Mais bem cuidada Para dizer assim Eu prefiro que eles Esperem um pouco E aí pode lançar Um jogo menor Ou fazer os famosos Remaster Port Que eles tanto gostam Mas já encavalar Um outro remake Que eu não faria a Capcom Se eu fosse ela Assim Eu sei que vende Para caramba Mas eu não faria isso Independentemente Né galera A gente joga o que vier Não é verdade? Você não Brula Corp Você não Sai Sai fora Você não Fulgado Então galera Comentem aí embaixo O que vocês acharam Dessas notícias Dos meus comentários Também E aproveita E me responde As duas perguntas Que a Capcom Está fazendo Responde para mim também Se um novo remake De um título Da série Resident Evil Fosse lançado Você compraria? E se uma sequência Da série Resident Evil Fosse lançada Você compraria? Eu quero saber As respostas de vocês Então deixa tudo aí Nos comentários Não se esqueçam também Galera De apoiar o nosso trabalho Seja lá no Padrim.com.br Resident Evil Database A partir de um real Por mês Um cartão de crédito Ou aqui no Clube de canais Do YouTube Clicando o botãozinho Seja membro Embaixo do player A partir de três reais Você já ajuda Que a gente possa Manter o nosso trabalho Aqui Expandir esse conteúdo Porque cara Tem muita coisa ainda Que eu quero fazer E as vezes Falta verba Né galera Então Ajuda aí Assina o nosso canal Eu nem considero Como uma contribuição Eu considero Como se fosse Uma assinatura É como se você Estivesse assinando O serviço Do Dataflix Então Se você é apoiador Aproveita pra fazer Um Dataflix Se você não é apoiador Ainda Considere se tornar Pra fazer um Dataflix Aqui no nosso canal Não se esqueçam Não se esqueçam também De entrar No nosso grupo Do Telegram Pra você Sempre ser notificado Tanto de notícia Quanto de live Quanto de vídeo novo Tem tudo lá Então assina O nosso Telegram Entra lá No nosso grupo Não é um grupo de debate Mas é muito mais Pra você ficar Bem informado E saber Quando tem qualquer coisa nova Aqui no Resident Evil Além é claro De seguirem Todas as nossas Redes sociais Twitter, Instagram Facebook A gente tem o grupo Do Facebook também A gente tem o Discord Que eu não uso tanto E eu preciso muito Aprender a usar Pra poder interagir Mais com vocês Por lá Mas enfim Gente Assina tudo Visita também O nosso site Inclusive eu postei Essa notícia E outras Lá no nosso site Então não deixa De conferir Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau E tchau